Internauta do GloboSport.com, o Corinthians realizou nesta terça-feira o último treino antes do jogo contra o Grêmio pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro lá em Porto Alegre. E o Tite realizou algumas mudanças no time. Eu estou aqui com o Diego Ribeiro, nosso setorista do Corinthians. Diego, conte para o nosso internauta quais as mudanças que o Tite promoveu no time. Olá, Vidota, amiga do GloboSport.com. São duas mudanças que buscam suprir necessidades que o Tite falou até na entrevista coletiva. Uma é a qualidade na saída de bola, então por isso ele tira o Ralf do time e coloca o Christian, que não vinha jogando, mas agora vai ser que o Luar vai ganhar uma chance. E no ataque o Mendoza vai substituir o Petros, que jogava um pouco mais recuado no meio campo. Ele jogou o clássico só com o Romero de atacante, buscando mais profundidade na linha de fundo, agredir um pouco mais o adversário, mesmo jogando fora de casa. Então o ataque vai ter Mendoza e Romero, e o Christian também vai ser uma novidade no meio campo, ao lado do Bruno Henrique, já que o Elias está na seleção brasileira. O Emerson treinou, só que ele não deve mais jogar com a camisa do Corinthians. O Tite confirmou, até por um temor de uma lesão, para evitar prejudicar também a sequência da carreira do Emerson, também evitar aí um gasto desnecessário caso ele tenha que ficar em tratamento, em caso de algum problema físico. Então o Emerson não joga mais pelo Corinthians. Já o Love é outra situação, vinha em recuperação física. Ele teve duas semanas só de treinos, para recuperar a melhor forma, para voltar à boa forma no futebol brasileiro, já que ele vinha do futebol chinês, que não exige tanto assim do jogador. Então o Love fica no banco, porque está voltando agora. Mas se o Love tiver a chance de entrar, tiver um bom desempenho, começar a fazer gols, certamente logo em breve ele vai ser o grande nome aí.